Oi! Sim, eu voltei com o vídeo para o blog e hoje eu vou responder a tag Só Uma Palavra, que são mais ou menos 40 perguntas que eu vou ter que responder usando Só Uma Palavra. Eu acho que vai ser meio difícil, mas eu espero que vocês gostem. Bom, pergunta número 1. Onde está seu celular? Mão. Seu parceiro? Livro. Seu cabelo? Arrumado. 4. Sua mãe? Melhor. 5. Seu pai? Legal. 6. Seu objeto preferido? Travesseiro. Seu sonho da noite passada? Estranho. 8. Sua bebida pregeleta? 9. O carro dos seus sonhos? Desconhecido. 10. O quarto onde você está nesse momento? Meu. 11. Seu ex? 11. Seu ex? Inexistente. 12. Seu medo? Escuro. 13. O que você deseja ser em 10 anos? Rica. 14. O que você passou na noite passada? Cama. 15. O que você não é? Patricinha. 16. O que você fez por último? Respondi. 17. O que você está usando? Roupa. 18. Livro predileto? Esse. 19. A última coisa que você comeu? Frango. 20. Sua vida? Tumultuada. 21. Seu humor? Bom. 22. Seus amigos? Indispensáveis. 23. Em que você está pensando nesse momento? Resposta. 24. O que você está fazendo nesse momento? Respondendo. 25. Seu verão? Califórnia. 26. O que você está passando na sua TV? Desligada. 27. Quando você sorriu pela última vez? Agora. 28. Quando você chorou pela última vez? Sexta-feira. 29. Escola? 30. O que você está escutando nesse momento? 30. O que você está escutando nesse momento? 31. Atividade predileta nos finais de semana? Descansar. 32. Profissão dos seus sonhos? Arquitetura. 33. Seu computador? Vermelho. 34. Do lado de fora da sua janela? Construção. 35. Cerveja? 30. O que você está escutando nesse momento? Ruim. 36. Comida mexicana? Gostei. 37. Inverno? Depende. 38. Religião? Católica. 39. Férias? Saudade. 40. Em cima da sua cama? Almofada. 41. Amor? Indispensável. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu respondi 41 perguntas. Eu estou bem animada para retornar agora com os vídeos para o blog. Então, se vocês curtiram, clique em gostei. Se inscrevam no canal para receber o vídeo sempre antes de todo mundo. Também acessem o blog. Comentem o que vocês acharam aqui embaixo. Indiquem tags novas para eu responder. E é isso. Espero que vocês gostem. Beijo. Tchau.